Bom galera, olha só, o que eu acabei capturando aqui, próximo a uma plantação de quiabo, um filhote de camaleão aí, observe que é um camaleãozinho pequeno, e acabou vacilando, estava aqui se alimentando de fio de quiabo, e eu acabei pegando ele aí, para estar registrando de colocar aí no canal, percebe que é um animalzinho pequeno, é um animal que tem capacidade de mudar aí de cor, dependendo do ambiente, ele acaba ficando com a pele mais escura, um verde mais escuro, e também ele pode ficar com o verde bem claro, um verde com o abacate, percebe que agora ele está querendo mudar de cor, ficar com a pele mais escura, um verde mais escura, isso aqui paradinho, isso aqui é apenas um filhote pessoal, esses animais aqui crescem muito grande, eles são enormes, algumas regiões conhecem isso aqui como iguana, aqui conhecemos como camaleão, simplesmente camaleão, interessante ó, isso aqui é um filhotinho, um filhotinho aí ó, olha só, estou tentando fazer ele andar aqui ó, estou tentando fazer ele andar, parece que ele, anda ó, bora, anda, ele não quer andar não, ele ó, ele quer, ele quer ficar aqui paradinho, olha lá ó, em boa cabeça, está aqui ó, observe que ele tem uma papada aqui embaixo, ó, tem uma papadinha aqui embaixo do seu pescoço, ele é um animal que quando grande se defende dando chicotada com o rabo, e dói muito chicotada desse bicho aqui, porque o rabo dele é afiado em cima, tem algumas pontas afiadas, interessante, ó, bom pessoal, o vídeo foi esse último pessoal, espero que vocês tenham gostado desse, se gostou, dê o like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, foi! Tchau, tchau!